O PRTB, minha gente, oficializou a candidatura de Pablo Marçal, pois é, a Prefeitura de São Paulo. Eu vou chamar aqui a reportagem, aí na sequência a gente tricota sobre isso. Vamos lá, a reportagem do Renan Fius. O evento aconteceu em um espaço voltado para jogos eletrônicos na zona leste da capital paulista. Natural de Goiânia, Marçal, de 37 anos, é conhecido pelos cursos de desenvolvimento pessoal e possui milhões de seguidores nas redes sociais. Ele fez críticas aos concorrentes na corrida eleitoral e falou sobre os planos que tem para a cidade. É um problema grave na saúde de São Paulo é que a maior parte das pessoas que são atendidas na situação de emergência é queda em calçada. A gente tem alguns milhões de metros quadrados da cidade que não tem calçada. Então, está previsto para a gente resolver isso. A convenção teve ainda um momento inusitado com o anúncio da vice, a policial militar Antônia de Jesus, durante um chá revelação. Marçal comentou o motivo de não ter feito uma coligação com outra síguia. Os partidos estavam pedindo coisas além do que eu poderia entregar para eles nesse momento e não teve possibilidade de fazer com outro partido. Queria que pessoas que eu não concordo nem com o estilo de vida e nem com os princípios fossem vice. Gente que não inspira um pingo de confiança. Nessa corrida, a prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, disse que não está em busca de um voto específico, seja de direita, de esquerda ou então de centro. Quer dialogar com todos. Eu vou atrás do povo de São Paulo, quem resolveu morar aqui.